Você faz parte da igreja, né? Você se converteu, né? Sim, sim, já. Faz muitos anos, Lisa, desde os 13 anos de idade, que eu nunca saí por aí falando, porque eu acredito que o que move todas as coisas é o amor, e o amor, a fonte do amor é Deus. É verdade. Eu ficar falando, ah, eu sou daquela, essa é a igreja, eu acho, não, eu sou discípula de Jesus. Eu quero fazer aquilo que ele me ensinou a fazer, aquilo que ele deixou pra gente fazer, né?